Nunca mais jogue fora latinhas de sardinha E eu vou começar colando ao redor da nossa latinha esse retalho A parte de baixo eu vou colar essas pontinhas e vou fazer o acabamento aqui com o tecido Vou forrar a latinha aqui por dentro, então venho colando aqui ao redor esse feltro preto Aplico o silicone líquido e vou colando aqui dentro Vou colar também o tecido aqui no fundo e vou decorar aqui fora utilizando essa cianinha dourada E eu vou fazer o mesmo processo em outras latinhas Pra fazer a segunda parte da nossa ideia eu vou utilizar esses palitos de churrasco E vou enrolar esse fio ao redor deles Esses palitos tem tamanhos diferentes e eu vou vir montando eles aqui E eu vou colando eles fazendo tipo um suporte pra dar sustentação às nossas latinhas Agora eu vou vir colando elas, aplico bastante cola quente E vou colocar primeiro a latinha aqui na parte de baixo Coloco uma no meio e outra em cima E agora eu vou colar aqui em cima uma rendinha pra decorar E esse é o resultado final, fiz aqui o que você achou E se você quer receber mais ideias como essa, é só seguir a mão do Mulher e Dicas Dicas